Olá pessoal, eu sou o Roberto Schmitz, atleta do tiro esportivo, medalhista pan-americano, atleta olímpico. Eu administro clínicas de tiro esportivo por todo o Brasil e o exterior. E eu queria apresentar para vocês uma novidade que a CBC, a Companhia Brasileira de Cartucho, uma das maiores fábricas de munições com atuação global, trouxe para o mercado brasileiro. São cinco modelos de espingardas armas Kahn. Modelo K500 TS Top Single, a K500 Deluxo Double Trap, a K500 Deluxo Super Trap, a K500 Deluxo XL e Arista. As espingardas Kahn são mundialmente conhecidas pelo seu design, conceito e fabricação, que mantém uma mistura perfeita de tecnologia com o artesanato tradicional e o trabalho da arte. Vamos conhecê-la? Pessoal, aqui eu vou apresentar arma por arma. Então, todas calibre 12. Essa aqui é TS, monocano, extrator automático, varilha regulável, coronha regulável, já com Monte Carlo. Tudo bem? Todas elas com polichoque externo. Cano furado para o recuo. Então, aqui, mais uma arma da CBC. Essa aqui é a DLX, extrator automático. Nós temos a bateria, ela é removível, varilha regulável, intermediária, todos eles com os polichoques externos, coronha regulável no nazelo. E uma das diferenças que tem essa arma, no meu ponto de vista, é muito boa. Nós conseguimos regular o pitch dela, conseguimos aumentar ela até de 34 até 39 centímetros do comprimento do gatilho. Está bem? Uma excelente arma. Aqui nós temos duas armas da CBC, modelo DLX, uma com 28 polegadas e outra com 30 polegadas. Ambas com extrator automático, polichoque nos dois canos, canos furados para evitar o recuo. Arma interessante com alma 18 e 6, não bate, coronha regulável. Aqui eu fiz para vocês verem, ó, como é a regulagem dessa arma, tá? Nós podemos regular ela, o pitch, regularmos o tamanho dela, já vem com esses calços, tá? Ela vem de 1 quarto até 1 polegada, são 3 medidas. E a gente consegue deixar ela de 34,5 até 39 centímetros. Cuidando também que a gente pode regular o pitch dela, tá? Excelente arma, alma 18 e 6, não bate nada. Então, essa CBC oferece dois modelos, 28 polegadas e 30 polegadas. 71 e 76 centímetros de cano. Aqui nós temos mais uma arma da CBC. É uma modelo de caça, extrator automático, seletor de cano. A coronha é fixa, justamente por modelo de caça. Choques internos, tá? Cambiáveis, do full até o cilíndrico. É uma arma muito leve, alma 18 e 4. Para quem gosta de uma arma de luxo, platina aqui, ó. Ela é a platina inteira que a gente fala, né? Falta platina, né? Muito linda a arma. Essa arma também a CBC vai comercializar. Entre 28 polegadas e 30 polegadas. Tá? Muito boa arma. Leve, para quem gosta de caçar ou quem está iniciando no tiro ao prato, ela é uma excelente arma. Tá bem? Aqui eu mostro mais uma arma para vocês. Mais uma CBC. Extrator não é automático, tá? Mas ela possui seletor de cano. Todas as armas com choque cambiáveis. A varilha é bem curtinha, é varilha fina, 6 milímetros. Arma leve. É justamente para aquelas pessoas que estão iniciando, que gostam de caçar. Ela é uma excelente arma. Muito leve, alma 18 e 4. Também a CBC vai comercializar em 28 polegadas e 30 polegadas. 71 e 76. Choques internos, tá bem? Ó, uma arma muito boa. Arma da CBC, monocano. Pessoal que atira trap americano. Excelente arma. Essa arma aqui, medida aqui dentro da CBC, 18 e 7 de alma de cano. O recuo é zero. Muito boa arma. Excelente arma. Vou quebrar os pratinhos para vocês verem. Vai! Vai! E quebra muito bem, viu? Por sinal. Vai! Não bate nada. Vai! Quebra muito bem o prato. Muito bom. Feito o teste. Todas as armas aprovadas. Excelente arma para o mercado nacional. Armas de trap americano, armas de fossa olímpica, armas de percurso de caça, compact sporting, armas de caça, todas elas câmera magno, 3 polegadas, todas elas com choque cambiáveis, excelentes armas, recuo zero, muito boa, equilibradas, coronhas reguláveis, ótimas opções para o mercado brasileiro. E aí E aí E aí E aí